Futebol Caipira Quero convidá-los, faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho para você ser informado sempre que tiver novos vídeos e dê o seu like, seu joinha, sua opinião, sua sugestão de pautas. Vamos fazer aquele bate-papo que a gente sempre faz no Twitter, principalmente também no blog do Futebol Caipira. Lá todos os dias tem notícias, tem informações, tem contratações, tem dispensas, tem técnico que sai, técnico que chega, enfim, as novidades do Futebol Caipira. Eu estou com a camisa, será que é extinto o Barueri? E dizem, dizem, o Barueri esse ano vai voltar para disputar a última divisão do Campeonato Paulista. A federação chama de segunda, eu chamo de quarta. Veremos, mas aqui o Barueri. Quem está jogando na Arena Barueri? Quem virou o Oeste Barueri? O Oeste, que era de Itápolis, já faz alguns anos, está aqui na Grande São Paulo. Por que vamos abrir com o Oeste, a Série A2 do Paulista, o Oeste Barueri? Porque o Oeste é o líder, líder invicto, 100% de aproveitamento. Foi realizada a sexta rodada, a sua sexta vitória, fez 18 pontos, líder isolado. Vamos lembrar a temporada humilhante, né, no ano passado do Oeste. Ele disputou o Paulistão, caiu, último colocado. Disputou a Série B do Brasileiro, caiu, último colocado. Na reta final da Série B do ano passado, quem chegou? O Roberto Cavallo, a terceira vez do Oeste. E o Roberto Cavallo chegou, começou a mexer no elenco, começou a fazer algumas transformações. Deu até o seu principal jogador, o Moleque Pedrinho, que ele tinha vendido para o Atlético Paranaense, trouxe de volta por empréstimo e o Red Bull Bragantino contratou. Mesmo assim, foi montando um time com jogadores do interior, jogadores de Série B e tal, competitivo. Inclusive, vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado. Olha, e chegou agora, na Série B, um rolo compressor. Seis jogos, seis vitórias, praticamente classificado para as oitavas de final. Vamos lembrar do regulamento. São dezesseis clubes que disputam a Série A2. Quinze rodadas, um turno único. Os oito primeiros colocados após essas quinze rodadas disputam as quartas de final. Primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto. Os dois últimos caem para a Série A3, terceira divisão, que ainda não foi retomada após a paralisação por causa do Covid. Mas, enfim, o Oeste venceu. O Oeste está jogando em casa, né? Vamos lembrar que após a retomada, o Ministério Público só permite, por enquanto, jogos às 20h e às 22h15. Então, nesta quinta-feira, foi a sexta rodada. O Oeste entrou em campo. O Oeste jogou na cidade de Rio Claro, lá no campo do Velo. Ganhou por 2x1. No primeiro tempo, abriu com um gol de Tite, por cobertura. Moleque que veio da base, muito bom jogador. O Caô é Jesus. O Pertempo fez 2x0, praticamente sacramentou a vitória. O time do Roberto Cavallo administrou tranquilamente e tomou um gol no finalzinho, aos 45 minutos. O clube descantou, mas já era tarde. E o jogo foi praticamente todo iluminado pelo Oeste. Brilhante campanha, hein? Com 18 pontos. Disparado. Primeiro colocação isolado. Olha, o oitavo colocado. O Juventus com 6. Tem 12 pontos na frente. Já estamos 6 rodadas. Faltam 9, né? Uma situação muito, mas muito legal mesmo. O vice-líder é o Água Santa. Continua invicto. O time do Sérgio Guedes. Continua invicto. Não pode jogar em casa depois dessa retomada, né? Ele não tá jogando em casa porque o campo lá, na cidade de Diadema, não tem refletor. Não dá pra você fazer jogo noturno. O Água Santa jogou no Canindé, no campo da Portuguesa, e recebeu o Lanterninha Aldax. E com tranquilidade, com tranquilidade, fez 2x0. Olha, se tem 100% de aproveitamento o Oeste, a defesa do Água Santa tem 100% de aproveitamento, hein? Ganhou de 2x0 do Aldax. Seis jogos, nenhum gol sofrido. Nenhum gol sofrido, hein? Campanha brilhante, defensivamente. E também invicto. Vamos lembrar que na rodada passada ele tinha vencido todas. Ele empatou com o Piracicaba em Piracicaba. Agora venceu o Aldax por 2x0. Gol do Hélder, numa cobrança de falta do Dadá. O Hélder, zagueirão, meteu na cabeça e fez 1x0. Depois o Marzagão, numa jogada bonita. Esse Marzagão é bom jogador, hein? O Lantão é um bom jogador, sai para o jogo e tal. Fez um belo gol. E aí o Aldax, que é o Lanterninha, trouxe o Cavalinho. Cavalinho, né? Durante a parada da pandemia, o Cavalinho assumiu. Empatou o primeiro jogo com o Sertãozinho. Agora perdeu o segundo. É o último colocado com 2 pontos só. Os 18 disputados só venceu 2. É o Lanterna, hoje está na zona do rebaixamento. Contra o Água Santa, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É o vice-líder invicto e sem sofrer gols. O terceiro colocado é o Quinze Piracicaba. O outro que faz campanha espetacular, né? Só que o Quinze se salvou, empatou 1x1 com a Portuguesa Santista. Lá, jogando em Santos, a Portuguesa Santista ganhava por 1x0 o gol do Maranhão. Uma tranquila, já festejando praticamente a vitória. Lembrando a invencibilidade do Quinze Piracicaba também. Com 51 minutos, 51 minutos, o Alex Guedes empatou o jogo. Uma festa, uma festa no time de Quinze Piracicaba. Porque, claro, não teve a invencibilidade. Agora está ali na terceira colocação, 14 pontos. 18 do Oeste, 16 do Água Santa, 14 agora do Quinze Piracicaba. Os três estão distoando, né? Os três estão invictos, estão jogando muito bem. Quem está chegando ali, está chegando ali é o Rio Claro. Vamos lembrar que depois nessa retomada, né? O Rio Claro não pôde jogar no seu campo que não tem refletor. Fez o clássico com o Velo. Ganhou de virada 4x3 o jogo lá em Santa Bárbara. Hoje, o Rio Claro novamente venceu. Conseguiu a sua segunda vitória consecutiva. Depois de fazer uma bela de uma vitória contra o seu rival, o Rio Claro jogou em Sertãozinho. E olha, o Sertãozinho também empatou no primeiro jogo da volta. Tinha trocado o treinador, né? O Rodrigo Fonseca saiu. O Thiago Oliveira empatou com o Aldax em Osasco. E agora, em casa, perdeu para o Rio Claro 1x0. Enquanto o Rio Claro está colando ali, que agora assumiu a quarta colocação com 12 pontos, o Sertãozinho está na zona de rebaixamento também. Tem os mesmos dois pontos do Aldax, mas está na 15ª colocação com os critérios de desempate. Mas os dois com dois, na zona do rebaixamento. Campanha péssima do Sertãozinho. E o Rio Claro, com o Cezinha, venceu. Ficou com tranquilidade. Olha, quem venceu também, segunda seguida, né? Depois da retomada, foi o Atibaia. Vamos lembrar que o Atibaia não tem campo na cidade de Atibaia. Ele aluga o campo do Rio Branco de Americana, que na verdade é da prefeitura, né? Lá na cidade americana do Rio Branco. Só que também não tem refletor. O Atibaia não está podendo jogar por lá. E o Atibaia venceu o Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil não jogou em Bragança, porque o Bragantino estava jogando lá. O Red Bull Bragantino estava jogando lá na Sul-Americana. Ganhou até o jogo da Sul-Americana, do Toriaco 2x1. Ele jogou no campo da Ponte Preta, no Moisés Luccarelli. E lá na Ponte Preta, ele acabou perdendo. E olha, o jogo estava difícil para o Atibaia. O Red Bull Brasil fez 1x0 com o Ramire. Estava ganhando o primeiro tempo 1x0. Mas teve o Vinícius, seu volante, expulso no finalzinho do primeiro tempo. Aí você enfrenta um time forte. O Atibaia tem o elenco mais caro da competição. Maior folha de pagamento. Paga os maiores bichos. Investiu muito para subir. E aí, rapaz, com 1x0. E aí, o segundo tempo, Wesley Tank, que já tinha feito os dois gols da vitória no jogo anterior. Fez mais um. Empatou o jogo. E depois, no finalzinho também, aos 43, o segundo tempo, o Guilherme foi lá. Fez 2x1. O Atibaia colou no Rio Branco, do Rio Claro, que tem os mesmos 12 pontos. E assumiu a quinta colocação. Oeste, 18. Com a Santa, 16. O Piracicaba, 14. Rio Claro, 12. O Atibaia também 12, com o quinto. Quem está fechando ali, ainda dentro do G8, os oito que se classificam para as quartas de final, é o São Bernardo. São Bernardo que, na retomada, empatou com a portuguesa 1x1 no Canindé. Desta vez, o São Bernardo venceu o Juventus. O Juventus, por 2x0, jogando em Campinas também. Se o Red Bull jogou no campo da ponte, o São Bernardo jogou no campo do Guarani, no Brinco de Ouro. E ganhou do Juventus por 2x0. O Zagueirão Patrick fez 1x0, um gol de cabeça, cobrança de falta. Depois, o Léo Castro. O Léo Castro, que era ex-jogador do Juventus. Temporada passada, jogou no Juventus. Agora, jogando pelo São Bernardo, a lei do ex. 2x0, 2x0 para o São Bernardo, em cima do Juventus. O time do Ricardo Catalain, o São Bernardo, muito bem. Muito bem. Vamos lembrar que depois que o Marcelo Veiga, o treinador de São Bento, faleceu, lamentavelmente, de Covid, né? Nosso amigo Marcelo Veiga, que Deus o tenha em bom lugar. O Ricardo Catalá sumiu e está fazendo um belo trabalho. Agora é o sexto colocado com 10 pontos. Olha, o Juventus, apesar da derrota, segunda derrota seguida depois da retomada, hein? Ele continua no G8. Se o São Bernardo tem 10, o Juventus com 6 é o oitavo colocado. Ainda se mantém ali. Fechando aí o G8, o próprio Red Bull é garantido. O Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil tem 7 pontos. Ele perdeu o jogo com a Tibaia. Então, veja, mesmo o Red Bull Brasil perdendo, ele tem 7 pontos. O Juventus perdendo tem 6 pontos. E os dois, os dois, continuam aí dentro do G8. Quem está no G8 ali junto, com 6 pontos, é a Portuguesa Santista, que empatou em casa, né? Estava dando uma subidinha, estava entrando, permanecendo no G8. E com empate com 15, ela tem os mesmos 6 pontos do Juventus. Mas nos critérios, o Juventus fica no G8 e a Portuguesa Santista fica na 9ª colocação. Gente, o que eu quero falar também, principalmente, é a Portuguesa. A Portuguesa continua sem vencer. Jogou com o Monte Azul. Na verdade, que o jogo não foi na cidade de Monte Azul, foi em Olímpia. Estava olhando o jogo. Porra, o gramado horroroso. A bola ficava viva, ficava, ficava. Mas o jogo foi 0x0. A Portuguesa andou perdendo uns gols meio inacreditáveis. É nítido, é nítido. A Portuguesa, campeã da Copa Paulista no passado, com um elenco forte, com um treinador competente, nervosa. E você vê que o emocional não está legal, está perdendo gol. Enfim, um time está preocupando. Por quê? A Portuguesa tem 4 pontos, está na 14ª colocação. Muito perto da zona do rebaixamento. Está certo que o oitavo colocado é o Juventus com 6. Está com 4, está perto para entrar no G8. Também não importa se você vai ser o primeiro ou vai ser o oitavo. Você tem que classificar. Essa é a grande questão da Portuguesa. Você tem que classificar. Mas, por enquanto, está próximo ali. Mas o futebol não consegue engrenar. Hoje, mexeu no time de novo. O Hermínio foi no ataque, que tinha feito o gol salvador do empate contra o São Bernardo. Mas a Portuguesa ficou no 0x0. E é nítido. O campo prejudicou tanto o Monte Azul quanto a Portuguesa, é claro. Mas está muito nervosa. Tem que trabalhar a cabeça, hein? Fernando Marquiori vai ter que trabalhar a cabeça da Portuguesa. Porque é uma situação complicada. Ela é a 14ª colocada com 4 pontos. O Monte Azul é o décimo. O décimo com 5. Também está um ponto ali do G6, do G8. A situação ainda não é desesperadora. Está muito próxima. É uma rodada, você entra no G8. Mas, enfim, é preocupante, né? Eu quero destacar o Taubaté. O Taubaté vinha ali. E até lembra que o Toninho Cecílio foi demitido e chegou o Marcelo Martellotti. O Taubaté já tinha empatado. Já tinha vencido o primeiro jogo nessa retomada. E empatou com o Esporte Clube São Bernardo. Também estava na última colocação sem vencer. Venceu na retomada e agora empatou fora de casa. E olha que o Esporte Clube São Bernardo tinha feito 2x0. 2x0. Ele tinha feito com o Leandro Costa e com o Felipe Sousaia. 2x0. No segundo tempo, lembra o veterano Tadeu? Já começou na base de São Paulo, jogou no Palmeiras. Mas rodou, rodou, rodou o veterano Tadeu. Ele está lá. Ele fez de pênalti. O gol aos 33 ele descontou do segundo tempo. E depois aos 33 o segundo tempo. E aí depois aos 46, cobrando o pênalti, ele descontou. Depois aos 46, ele acabou empatando, deixando tudo igual. Tirou do sufoco, hein? O Taubaté ficou na 11ª colocação com 5 pontos. Há um ponto do G8. Enquanto o Esporte Clube São Bernardo, que vem no processo de recuperação, com 4 pontos no 13º colocado. Enfim, essa foi a rodada. A rodada, a sexta rodada da Série A2. E já vai ter jogo no sábado, hein? No sábado já tem a sétima rodada. Eu estou até aqui com a rodada para vocês. Os jogos são às 20 horas. Você vai ter Esporte Clube São Bernardo e Portuguesa Santista. O 1º de maio está liberado, já com os refletores. Então o Esporte Clube São Bernardo vai receber a Portuguesa Santista às 20 horas, no 1º de maio já. Volta para casa. O Agua Santa não pode jogar em Diadema. Jogou no Canindé, agora nessa sexta rodada. Na sétima ele vai para Santa Bárbara do Oeste enfrentar o Taubaté. 20 horas também. O Atibaia, que não pode jogar em Americana, vai jogar em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira. Vai enfrentar o Sertãozinho. A beira Sertãozinho, hein? E o Juventus tentando, depois de duas derrotas consecutivas, fazendo um duelo aí no sétimo com o oitavo colocado. Juventus e Red Bull Brasil. Só que o jogo não vai poder. Seja na Javari, marcado no Urico Mursa, lá na cidade de Santos, o campo da Portuguesa Santista. Já às 22 horas do sábado, o Aldax joga em Osasco. Pode jogar em casa com o Rio Claro. O Aldax, o Lanterna contra o Rio Claro. Duas vitórias depois da retomada e na quarta colocação. O Rio de Piracicaba, invicto, ali no famoso G3, está bem colocado. Recebe a visita do Monte Azul também na cidade de Piracicaba. E fechando às 10 horas, a Portuguesa, no Canindé, enfrenta o Velo Clube. O Velo Clube que, nessa retomada, perdeu do Rio Claro e perdeu novamente agora do Oeste. Enfim, vamos ver se a Lusa consegue a sua primeira vitória. Mas é isso. Eu vou concluir a rodada que tem. Eu vou falando do futebol caipira, eu vou divulgando os clubes e, principalmente, passando as rodadas para vocês. Os gols, todas as novidades, todas as situações e a classificação de cada time. Ok? Forte abraço a todos. Eu volto no sábado, depois da rodada, da sétima rodada, com todas as novidades. Volto a convidá-los. Faça sua inscrição no canal do Luiz Andemar. Coloque nos grupos, os grupos que gostam do futebol do interior. Os grupos nos clubes, enfim, vamos transformar aqui o nosso canal no canal do futebol caipira. No canal da Série A2, depois no canal da Série A3. Vai vir aí a última divisão. Depois vem Série B, Série C, Série D do Brasileiro. A gente vai trocando aquela ideia. Forte abraço a todos e até o sábado. Ou o domingo, porque os jogos vão acabar pós-meia-noite. Grande abraço e até lá. O domingo, porque os jogos vão acabar pós-meia-noite.